E você, já pensou em ser aquele cara que fica na pista do aeroporto fazendo aquela sinalização muito maluca pra estacionar um avião? Então agora a sua profissão qual que é? Manobrista de avião, aquele cara que estaciona o avião. Você vai botar isso aqui, aí você fica fazendo o negócio. Você não vai perguntar o que que vai vir? Você acha que eu tô esperando que venha aqui um navio? Ô bolinha, mas aquela vez do King Kong já me machucou, velho. Pô, de novo o avião, meu. Olha o tamanho desse avião, velho. Esse aqui é mais forte, esse aqui também. Vai machucar essa p***, filho. Você tá com o olho protegido. Pô, pega avião menor, velho. Não tem, só tem esse. Da outra vez ele é menor. Por isso que agora tem que ser maior, pra ser mais legal. Olha que o avião vier, eu vou dar com isso no avião. Vai, na hora que ele vier, você deixa a cara livre. Não é na cara! Deixa a cara livre, é o avião. Não, ô bola, ô bola, ô palhado. É na barriga. Vila vida, esse é muito forte, velho. Um, 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 caraca, meu. Ia dar na minha cara a bolinha. Não vai dar na minha cara. Ai, p***, bolinha, meu. Não pegou. Não, não pegou. Não pegou, não. Puta lá, miséria. Tá vindo rápido isso aí, velho. Ai! 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 Que chato, meu. Que quebrou tudo o avião. Tem muito sangue, não filma não, não filma não. Não filma não. Não filma não filma não. Não filma não filma não.